Pessoal, bom dia, tudo bem? Rogério Júnior pra mais um vídeo aqui com vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço investimentos através do Banco Inter, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí comigo. Vou acessar aqui a plataforma do Banco Inter. Coloquei aqui a minha digital. Beleza, sitezinho do Banco Inter aqui. Na minha conta agora eu tenho R$439,88. Investido aqui eu já tenho um total de R$4.644 investido. E vou acessar aqui o Home Broker pra vocês verem, tá? No primeiro acesso ao Home Broker vai pedir pra vocês colocarem aí a sua... Criar uma assinatura eletrônica e tudo mais. Como isso eu já fiz, o meu vai direto, tá? E aqui a gente vai fazer compra de algumas ações. Comprar mais ou menos R$100,00 de cada uma das ações. Clica aqui em Operar, tá bom? E aí aqui eu vou selecionar o ativo que eu quero operar. No caso aqui, qual que é o primeiro papel? O primeiro papel aqui é B, P, A, C, 11 e o F de fracionário. Oh, caramba, esqueci de colocar. B, P, B, P, A, C, 11. Tá certo, tá certo. O valor dele aqui tá R$90,00, beleza. E aqui eu vou comprar uma ação fracionária dele ao preço de R$90,01. Vou clicar aqui em Comprar. Deseja comprar. Vou colocar minha assinatura digital aqui. Vou pausar por um segundo. Pronto, coloquei minha senha aqui, ó. Já executei a primeira, tá bom? Executei até um pouquinho mais baixo do que eu queria. Agora vamos lá, vamos pra próxima. O próximo é GNDi3. E o F de fracionário na frente. Vem aqui, ele tá R$69,27. Eu vou comprar uma desse aqui também. Então vamos lá, Comprar, sim. Tá aqui aberto, tá vendo? Daqui a pouco vai mudar o status pra pendente. E quando for executado, obviamente vai mudar o status pra executado, tá? Vamos pra nossa próxima ação aqui. Agora eu vou comprar E-Core 3. Fracionário. Tá o valor de R$14,33. Eu vou comprar 100 ações desse daqui. Então 100 dividido por R$14,33. Vão dar 7 ações desse daqui. Então aqui eu venho aqui e coloco 7. Vai dar R$100,31. Comprar. O outro ainda tá aberto. Ele entrou aqui, ó. Agora a outra já foi executada. E o E-Core 3 tá aberto. Vamos pro próximo papel aqui. E o próximo papel vai ser MOV3. MOV3F. Pesquisar. Voltamos aqui pra operar. E vamos colocar aqui 6. R$101,76. A R$16,96. Comprar. Sim. O próximo papel que a gente vai operar agora é END11. END11F. Saiu do campo. Ele já aparece. Esse aqui nós vamos comprar 2. Preço de R$49,08. R$49,02. Opa. Preço aqui, ó. R$48,90. Apesar que o último preço tá R$49,02. Vou colocar R$49,02 mesmo. Pronto. Comprar. Sim. Todas as minhas ordens já foram executadas. E a gente fez um investimento total aqui de... Vamos calcular. R$49,02 vezes 2. Dá R$98,98. Mais R$16,96 vezes 6. Dá 100. Mais R$14,33 vezes 7. R$14,33 vezes 7. Também dá 100. Então, os primeiros foram 100. Mais 100. Mais 100. Mais 70. Mais 90. Investimos aqui R$4,60. Tá bom? Aqui a cotação. É só que eu tô acompanhando o BS... B3SA3. Que é o Brasil On. Tá? É a ação da própria B3. Aqui todas foram executadas. Vamos voltar ali para o nosso home broker. Vamos ver quanto que nós temos investidos. Qual que é o nosso saldo em conta. Demora até 48 horas para esse saldo em conta sumir daqui, tá bom? Mas as suas ordens já foram executadas. Então, se você tentar usar esse dinheiro aqui que está na sua conta corrente, no Banco Inter, ele já não permite mais, tá? Esse dinheiro aqui, ele já foi utilizado para investir. Então, ele não permite mais utilizar este valor aqui, que está aparecendo para você aqui. E aqui no Pai Investimentos, depois vai aparecer aqui o total investido, tá bom? Esse vídeo foi isso. Só mostrar para vocês aqui, de forma bem rápida, como que eu faço meus investimentos através da plataforma do Banco Inter. Uma plataforma bem simples de utilizar um banco digital totalmente gratuito e você consegue fazer investimentos sem nenhuma taxa, sem taxa de custódia. Então, é muito prático, muito rápido e totalmente gratuito, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!